olá meus amigos tudo bem olha o que temos aqui que nasceu de ontem pra hoje aqui esses por enquanto nasceu três vou explicar é como é que foi né esse na verdade foi os primeiros ninhos que a gente encontrou meu pai encontrou um ninho com três ovos depois elas colocaram mais dois ovos lá no outro dia nem tinha duas botando no ninho eu peguei os cinco ovos e coloquei pra chocar e nisso desses cinco ovos nasceram eles três que gracinha pessoal eles são da mesma cor da mãe deles a mãe biológica deles é aquela perua que eu troquei de ninho que fiz até um vídeo no canal eu tirei ela do ninho lá no mato e coloquei ela dentro de casa né olha como eles são bonitos pessoal eu não vou ser extenso nesse vídeo na verdade é só um pequeno vídeo para mostrar o nascimento dos bichinhos aqui esses pintinhos pessoal tirando esse gancinho aqui ele só foi nascido na chocadeira não na verdade esse pescoço pelado aqui não os amarelinhos todinho nasceram na chocadeira e estou colocando eles aqui na caixinha também apertaram mas vou fazer um lugar para mudar eles então é isso meus queridos obrigado e até o próximo vídeo